Olá, irmão querido, irmã querida. Convido a você a orar comigo, para que nesse dia, por intercessão de Maria Santíssima, que ela passe na frente na trajetória desse dia que se inicia. Mãe querida, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho Jesus, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Querido irmão, querida irmã, deixe aqui nos comentários a sua intenção. Que Deus o abençoe.